Antes de tudo, elas ganham um lar. Há mais de 30 anos, a casa do excepcional Santa Rita de Cássia toma conta dessas crianças e adolescentes com sérias lesões cerebrais. Mas todos são igualmente estimulados pela equipe de profissionais de saúde. Assim, muito mais por se tratar do cérebro e dos desafios que ele ainda representa para a medicina, as surpresas aparecem. Quando eles chegam aqui, meu Deus do céu, a gente acha assim, será que este um dia vai caminhar? Será que este um dia vai gritar como um está gritando? Será que o outro vai falar? E nós nos convencemos a nós mesmos que nós conseguimos milagres. Esses que têm principalmente as habilidades intelectuais mais preservadas são encaminhados para a escola. Oito estão na escola especial. Outras duas meninas estão na escola de educação infantil regular. A que está há mais tempo, respondia aos estímulos cognitivos, mas tinha comprometimentos físicos sérios. Ela usava sonda gástrica, era uma criança que não caminhava. Então, tinha toda uma necessidade de sempre ter um educador junto a ela pela sua dependência. Agora se balança sozinha, feliz. O trabalho, literalmente em conjunto, da equipe da casa e dos professores na escola mudaram a vida da menina. Hoje, quatro anos depois... Ela é uma criança que já fala muitas palavras, ela se locomove por todos os espaços da escola sem auxílio, né? Isso é motivo de alegria, é prazeroso para elas e para nós, por extensão, porque o que a gente quer é isso, né? É ver a alegria dessas crianças. De repente, estamos propiciando conquistas e a gente está vendo o resultado disso. Outro aluno da escola, a Valneria Antunes, que também teve o apoio dos profissionais da Casa Santa Rita, foi o João. Só que ele saiu da casa porque o Rodrigo e a Alessandra se apaixonaram por ele. Por que adotar uma criança que tu sabe que é especial? Porque ela é especial. Eu fui um pouco mais resistente nisso, até o momento que ele passou a mão no meu rosto e a paixão tira a gente de qualquer medo. O diagnóstico do autismo do menino aconteceu há pouco. Ele tem outros dois irmãos, também adotados. E a mãe dessa família de coração grande é uma professora de escola que tem alunos de inclusão. Na sala de aula a gente percebe que cada aluno é um, todos são especiais. Tem aquele que não caminha, tem aquele que não fala, mas tem aquele outro que não consegue se concentrar. Tem aquele outro que o pai morreu e ele sofre por aquilo. Tem aquele outro que não consegue aprender, ele tem mais dificuldade. A gente tem que aceitar essa diversidade e conviver com isso, ensinar nossos filhos a conviver com isso. E na convivência, irmãos, pais, colegas e professores aprendem a estimular o que o João precisa para se desenvolver, mas também a evitar o que incomoda ele. Tem vezes que ele fica meio aborrecido com algumas coisas, não gosta de grito, né? Normalmente, mas ele convive com os colegas, brinca. Está sempre sorrindo, né mãe? Fica tranquilo, enquanto eles estão brincando, todas as crianças, a profe não precisa ficar grudada nele. Porque tem momentos em que outra criança precisa mais. Mas eu acredito que a escola especial tem que ser uma escolha dos pais. Nada que é imposto. Teu filho vai ser obrigado a ficar lá ou teu filho vai ser obrigado a ficar aqui. Nada que é imposto vai funcionar. Tem que ser um trabalho em conjunto, uma decisão junto com os profissionais que atendem, com os médicos, com os terapeutas, com a escola, para ver o que é melhor para essa criança. A melhor escolha para o Rodrigo parecia ser a escola regular. A mesma onde os outros dois filhos sempre estudaram. E tudo correu muito bem. Nos três anos da educação infantil, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas de repente, começaram as reclamações. Que ele estava puxando o cabelo, que ele dava a tapa. Uma mudança de comportamento que a família e os outros profissionais de saúde, que acompanham o Rodrigo desde que nasceu, não notavam em casa. E o menino começou a regredir também no aprendizado na escola. Não conseguia mais contar até 10. Errava as letras do nome. E ele estava triste. Sem avisar, a mãe foi à sala do menino um dia. Foi chocante. Porque a mesinha da turma dele era uma mesinha num cantinho no fundo da sala de aula. Porque ali era melhor, porque ali ele não ia puxar cabelo de ninguém. Ele não ia atrapalhar. Ele não ia mexer no trabalhinho de nenhum colega. Ele não ia mesmo. Só não tinha grade na volta dele. Ele estava... E esse cantinho da sala, aí me caiu a ficha. Ele estava realmente escanteado. Não pela turma. Não pelas crianças. Muito antes, pelo contrário. As crianças sempre, sempre, sempre foram maravilhosas. Mas pela estrutura educacional. A família que pagava um professor auxiliar para acompanhar Rodrigo na sala de aula do colégio privado, agora procura outra escola para ele. Nesse momento, a opção não é uma escola especial, mas no mínimo um grupo escolar com turmas menores, para um atendimento mais individualizado. É claro que eu quero meu filho numa escola regular. É claro que eu quero meu filho incluído em todos os locais onde ele for. Eu quero que ele possa fazer isso. A gente não sabe de hoje e amanhã. Mas também não pode existir fórmula. Porque cada criança é uma criança. Fernando já terminou o ensino médio e trocou o uniforme. Mas ainda houve as recomendações da mãe zelosa na saída para o trabalho. Para outros bairros, assim, ele não sai. Vou pegar um ônibus e vou sair, essa coisa não. Mas isso aí é um pouco, é nós que seguramos, né? É que Fernando sempre foi muito decidido. Em casa e na escola. Isso em um tempo em que as vagas no ensino regular não eram garantidas como são hoje. Tu tinha dificuldade em português ou matemática? Nunca! Não? Nunca. E era estudioso? Sim. Eu era o primeiro da fila para levantar a mão e falar. No trabalho é a mesma coisa. A função dele no setor administrativo do hospital exige que debaixa e distribua exames em vários locais. Por onde passa, conhece todo mundo. Eu me sinto à vontade aqui no hospital, trabalhando com as minhas companheiras aqui. O teu sonho é qual? Ser político. O que tu gostaria de fazer sendo político? A primeira coisa que eu ia arrumar é a educação. Educação com inclusão. Como a que Fernando, a família e a escola construíram juntos. Já o lema de Juliano, em outro contexto, porque sempre estudou na educação especial, vai na mesma direção. Tem que chamar as pessoas para mostrar para as famílias, para trazer mais pessoas, para nós mostrarmos o que eles são capazes. Juliano já encerrou o ciclo de educação para jovens e adultos na APAI. O menino, que chegou a quase 40 anos sem indicativos de possibilidade de andar, falar e dificuldades de expressão, hoje integra o grupo de comunicação da entidade. Os companheiros aqui são os amigos também lá fora. A gente se liga, a gente culpina, a gente sai, a gente não sai. E tem umas namoradas também? Nesse momento, é um sede chego que não. E o senhor acha que inclusão para o Juliano é estar aqui? Olha, a inclusão do Juliano é uma inclusão social, uma inclusão total. Ele não é uma inclusão numa sala de aula, mas ele é uma inclusão na sociedade. Pais que hoje representam entidades e ideias. Desde que Maíra nasceu, Gessi também precisou definir o seu conceito de inclusão. Eu não sei onde está a síndrome de Down aqui na minha casa. Não sei, porque aqui nós temos a Maíra. Por que não somente a escola normal? Se eu tenho uma pessoa com deficiência intelectual dentro de casa, eu tenho o direito de escolher uma escola especial ou uma escola normal. Sabendo hoje, hoje a gente sabe que as escolas normais, as escolas regulares, não têm condições de atender dentro de uma sala de aula com 30 alunos. Você vai botar dois, três alunos especiais e o resto dos alunos também. Então, hoje pode ser no futuro longo que isso vá acontecer, mas hoje não tem condições. Por que não também a escola especial? Porque ela segrega. Ela só tem o grupo dos iguais. A gente não... Nós temos que aprender com todos. A sociedade é o reflexo de tudo. E a escola especial, ela pode dar um suporte. Eu faria a pergunta inversa. Por que a escola especial não admite o ensino regular e eles o contraturno? Ao longo de 12 anos, a curva da matrícula se inverteu. Em 1998, 87% das pessoas com deficiência matriculadas estavam na escola especial e 13% na escola regular. Já em 2010, a maior parte estava na escola regular, 69%. E o restante, 31% na escola especial. Pois mesmo se aprovada a meta 4, restringindo a educação especial às escolas regulares, esse é um plano para 10 anos. Se nós trabalharmos com a perspectiva de que um aluno não tem condições de estar na escola regular, eu acho que nós não podemos nem trabalhar com a possibilidade da escola especial fechar. Então, essa é uma questão que a gente realmente tem que fazer uma boa reflexão, tem que amadurecer todo esse debate. Mas a inclusão já provou que em diversas situações as famílias estão muito satisfeitas, muitos alunos estão muito bem nessa escola incluída. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com essas diversas formas. A escola hoje está preparada para fazer a inclusão da capital ao interior? Eu diria que eu não estou ainda totalmente preparada, vou me fazendo preparada. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem muitas coisas interessantes, também tem muitas entraves. Eu penso que a gente está vivendo hoje momentos que são os dois verdadeiros. Assim como a gente vê belíssimos trabalhos acontecendo, paralelo e paralelo, há situações muito difíceis ainda. Mas o processo é que a gente siga avançando. Independente das decisões, a maior mudança nesse período destacado pelo MEC está acontecendo. É a adesão à escola. As pessoas com deficiência matriculadas na rede pública e privada eram 337.300 em 1998. Em 2010, o número mais do que dobrou, chegando a 702.600 alunos. Mais pessoas com deficiência estão na escola, estão acessando aos seus direitos, porque teve épocas que esse lugar não era um lugar possibilitado, não era um direito garantido à pessoa com deficiência. E eu diria que o grande benefício de toda essa discussão, de todo esse movimento, é justamente a garantia de escola para todos. Sendo ela uma escola especial, sendo ela uma escola comum. E que nesses lugares onde esse aluno está sendo atendido, que se garanta um atendimento de qualidade. Escola regular ou escola especial. Os caminhos para o aprendizado podem não ser consenso, mas os discursos. Incluir é isso, assim, é hora de estar juntos, hora de estar separados, mas todo mundo entender que a gente cresce um com o outro, né? A gente não cresce sozinho. A inclusão não pode ser só por parte da criança. A inclusão tem que vir de todos os lados. Do professor, da escola, dos colegas, da família, enfim. Inclusão para mim é incluir todo ser humano, todo ser humano com deficiência ou sem deficiência, no convívio ambiental. Em todos os lugares, que seja na cultura, no trabalho, no esporte, em qualquer, em qualquer ocasião.